Música Baby eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tal um filme a dois jantar ou luar Isso aí, queria te convidar pra voar Amor eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo, rolar em saturno Igual as seu pai vive reclamando que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando amor eu taco um beijo Tu me inspira mil canções eu te dou uma cantada Olha como nós combina igual Iba e Penimar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave, florida até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato ao domingo Eu assisto rindo se tenho você no meu colchão Não dá pra entender mas sei que é tão bom Minha preta bronzeada cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma tensão Baby eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tá um filme a dois Jantarulão Isso aí Queria te convidar pra voar Amor eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha aí Saturno e Lá É que seus pais vem reclamando que a gente tá junto Tantos ex querendo ver a gente separado Esse amor que existe nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu te ver passando amor eu taco um beijo Tu me inspira mil canções eu te dou uma cantada Olha como nós combina igual Iba e Penimar Com você e com Flamengo eu costumei ganhar E tudo fica suave, florida até o céu tá mais limpo Não existe mais poluição Até o programa mais chato aos domingos Eu assisto rindo se tenho você no meu colchão Não dá pra entender mas é que tá um bom Minha preta bronzeada cor de bombom Ela domina todo meu coração Mas um dia sem você me dá uma tensão Baby eu tava pensando aqui Queria te convidar pra sair Queria te convidar pra zoar Sei lá que tá um filme a dois Jantarulão Isso aí Queria te convidar pra voar Amor eu vou te apresentar as estrelas Viajar o mundo Olha aí Saturno igual astronauta Tchau Tchau